Na noite de sábado, o município de Miranda do Douro organizou juntamente com o Inatel um sarau cultural no Largo de D. João III. Esta atividade serviu para entreter a população, que mesmo em temperaturas baixas, se mostrou presente para a diversão promovida no Dia Mundial da Música. O frio vai ser uma condicionante que vamos ter daqui para a frente e temos que nos adaptar a ele, porque não é nada de novo para nós, estamos habituadíssimos, portanto temos é que arranjar formas de ultrapassar o frio, se não fizermos na rua fazer os espetáculos no auditório, mas vamos ter surpresas no que toca ao frio, portanto vamos aguardar e temos é que nos adaptar às coisas e é sempre com agrado vermos-nos juntos nestas iniciativas, com frio ou com calor, portanto agora caminhamos para o inverno, é o frio que vamos ter e vamos ter que nos adaptar naturalmente. Como é que diria que correu este evento hoje? Correu muito bem, foi uma iniciativa que partiu da Inatel e claro que nós associámos-nos a ela com todo o gosto e acho que correu muito bem. Isto foi uma forma também de proporcionar às pessoas uma noite diferente, com dois grupos de música, um folclórico e outra música de sopro e foi uma noite deliciosa e assinalámos desta forma o Dia Mundial da Música, que também era essa a nossa intenção. No meio da dança foi possível vivenciar vários tipos de música, seja tradicional, seja adaptada à atualidade, mas o mais certo foi que não foi-lhe o divertimento para todas as idades. Já vem tanta volta, não sei o que estou, já vem tanta volta, não sei o que estou. Obrigado.